Agora, é claro, com os familiares, que é o que mais importa, é estar agora no seio familiar. Inclusive, a família pede até que as pessoas não acreditem em boatos nas redes sociais, que esperem realmente uma confirmação, um pronunciamento da família em relação ao desaparecimento do jovem. Nós vamos colocar mais uma vez aqui o que disse a mãe que, nesse momento, está em Teresina. Olá, passando aqui para agradecer a Deus, agradecer a todos que estiveram conosco nesses sete dias de travessia. As orações foram o nosso suporte maior e a nossa fé em Deus para que nós encontrássemos o Juan. O Juan está bem, viu? Fiquem calmos, fiquem tranquilos. Muito obrigada. Agradecimento em nome de toda a nossa família, família Quinzeiro, família Soares, família Rosa Nascimento e a todos, a todos que estiveram emanado neste momento da travessia que foi um percurso de sete dias e que foi muito intenso. Um abraço a todos. Verdade. Que para a gente aqui que acompanhou, foi intenso, imagine para a família também, que estava ali sem saber notícias, algumas pessoas ligavam, diziam, olha, eu vi o jovem andando aqui no determinado local, aí eles iam atrás, entraram em mato, procuraram em todo canto, a aflição a cada dia aumentava ainda mais, mas que bom que hoje chegou ao fim essa aflição e a família pôde ter esse abraço tão esperado. A mãe, abraçada com o filho, que com certeza essa angústia chegou ao fim. Sim, ela diz o seguinte, estou passando aqui para agradecer a Deus e todos os meios de comunicação, em especial a TV Guará, no programa do Meio Dia, as redes sociais, as mães, pais, irmãos de igreja, aos amigos de Caxias e toda a região do Brasil, meus conterrâneos e familiares, por todas as orações recebidas e que nos fez acreditar que o Juan estava vivo. Deus é misericordioso e nos mostra que a obediência e amor nos faz vivo em Deus que é vivo. E aqui ela continua agradecendo a todos, né, a igreja, os pastores, os padres, disse que é uma gratidão muito grande a Deus por ter encontrado o filho, também ela agradece aqui na mensagem a todos da igreja Batista, no qual o jovem faz parte, e enfim, a todos, as pessoas, ela faz aqui uma lista de várias pessoas que ela agradece. Inclusive, a gente agradece também o apoio e também a confiança da família em nosso trabalho por esse meio aqui, repassar as informações e também os agradecimentos. Com toda certeza.